Música Nós estamos aqui na Holanda, na Rotterdam Tem frio, backstage, onde está E a primeira apresentação de bolheria Para onde está a nossa apresentação Um dia para se celebrar O dia 10 aniversário Nós estamos junto com o Rocco, o Budi e o Rei Vamos conversar um rato E acabamos a apresentar o primeiro set E vamos nos casar com o ambiente Que está aqui na Holanda Rocco, este vez mais o tempo Back na Holanda, tem fiesta Como vai? Como vai? Boa noite, em primeiro lugar Mark Boa noite, estamos todos os viewers 24 horas, contento de ir back Vem frio Mas é um choque de frio Mas eu sempre estou batendo na Holanda Estou apresentando ao público Sempre está em nosso apoio E sustento Celebrando 10 anos Contame 10 anos Tem uma palestra Tem uma palestra Tem uma palestra Tem uma palestra Temos 11 anos E tem uma palestra Tem uma palestra E tem uma palestra Então, eu espero ir para bater Mais Temos um movimento Bom dia, na Rolanda, como você explica o crowd de Rolanda versus Aruba, por exemplo, o que está diferente? Bom dia, Marc. Bom dia. Bom dia, Marc. Bom dia. Bom dia, Marc. Bom dia. Eu gostaria de 24 horas de compro Bom, a noite vai, tremendo Vamos por uma medida de fiesta e baile Mano que não sei dar como é que começa a noite Está tão cool, muito bem Até o sete minutos É muito bom Mas agora, a festa, 80% Gente, 20% em Humber Mas você não trouva nada de mim, baila? Não, assim não é Mas agora, quando você ama Nesta festa, eu vou bailar Para o Passabong, por exemplo O Passabong só, então Você está precisando de uma série de imagens Rocco, a noite gosta de roupa e faria Mas é uma festa de Sabra, a noite Não tem que ser diferente Conta-nos o que é diferente É uma premissa para a Holanda Marcos, nós temos 45 anos Nesta festa É uma invitada para Formar parte de uma festa Nesta festa de comeback Para nós temos uma festa Tradicional Montuno, Salsa Balada, Bolero Mas, então É uma festa de marcha Mas, nós temos dois viajar Para a Corçó Então, é turno Para chegar na Holanda Não tem que pedir para a bolera Estilo A Estilo A A terceira O que eu faço amanhã Nós temos uma bolera Para a primeira viajar na Holanda Tem um estilo de comeback É um estilo de atlante É um estilo de atlante Normalmente não tem um repertorio Então, também tem um par de canções Tocando Com um pouco É um estilo de atlante Outro vibe O repertorio de bolerias, que é assim, não está por uma aninha de coisas diferente, só para a pura de três, algo diferente, algo diferente, algo diferente para ir em Holanda para amanhã. Finalmente, Rocco, 10 aniversário, não está conseguindo celebrar um dia só. O que mais nós esperamos durante a aninha? Segura, 20 e 24, está um ano de celebração total. Na caminha, está 10 anos de bolerias, mas, claro, Aruba está tendo uma celebração de 10 anos. O Nero, Corso, tem ocasião aqui na Holanda. Então, 20 e 24, está um ano de celebração de 10 anos aqui em grande cultura e fanático de bolerias do Caribe holandês. Bem bom, tremendo. A cena da Aruba, se nós nos apresentamos, nós orgulho de Aruba aqui na Holanda, com a drama na Holanda durante o fim de semana, 24 horas da terceira, para parte de entretenimento também aqui na Holanda. E aí, adeus! Viva! 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 Viva!